O que é sábado? Gente, esse sábado não tem rifa, tá? Não tem açãozinha. Esse é uma semana não tem ação, tá? É isso, gente. Tem que aproveitar. Que tem, que não tem, tem. Quando não tem, não tem. Eu não fiz essa semana não, tá? Lacei 100. Vamos no shopping? Vamos no shopping, Kibe? Vou levar a Kibe no shopping, Valentina e ela, viu? Tô lascada. Agora o Dira vai tudo embora, viu? O Dira agora que vai embora. Aí no shopping, é? Agora vai levar só o outro. É Kibe. Encontrei aqui, rapaz. Usa ele, papai. Luxana, irmão. Quem era ele? Comia pão com óleo. Agora tá Nazara, Luxana, né? Se passar de mil, eu sei a palavra. Ei, esqueci meu cartão. Vou botar uma camisa aqui, depois te dou, viu? Irmão é irmão. Pegar um buzo junto. Uma camisa Nazara. Pegar um buzo junto. Fizemos tanta coisa junto, você vai negar agora? Uma camisa. Uma camisinha só, e eu deixo aí. Você tá escolhendo o quê? O quê? Você tá escolhendo o quê? Obrigado. Você escolheu o quê? Eu escolhi aquele, igual o meu. Aquele ali que a moça pegou. Fica gravando que a gente vai pegar. O quê? Aqui a gente vai pegar pra você ver, ó. Aqui, ó. A remerenda dela. A remerenda dela. A remerenda. Pergunta pra Valentina. Quantas cores tem o arco-íris? Não sabe? O Franquinho perguntou, você não acertou. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Pergunta pra ela. Pergunta pra ela. Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O Raul perguntou. Que não acertou. Pegue seu banquinho e faze de mansinho. Senta. Senta. Fica. Aprendam, viu? Vem. Senta. Deita. Senta. Fica. Vem, Aiva. Vem. Ok, Aiva. Muito bom. Quem gostou? Ei. Gostaram? Até o cachorro me apetece. Você me apetece, amigo. Aiva, o que é isso? Aiva, o que é isso? Ei, o que é isso? Ei, para. Olha pra ir com muitas meninas aqui em cima. Ei, senta. Muito bem. Fica aí. Gente, pode descer agora. Pode descer que ele tá meio estressadinho. Não. Bora lá, bora lá. Quero um urso, hein? Aqui não tem segredo. Bora, quero ver. Divertiram? Curtiram? Eu queria sorvete. Bora. Segunda tentativa, hein? E bora lá. Eu queria aquela girafinha, velho. Vai, 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 vai E aí